Sejam bem-vindos, que músicas vão cantar? Nós vamos cantar a música imortal. A vontade, maestro. Vamos lá. Eu quero o racino, vai. Quero sentir a energia desse público maravilhoso aqui. Vamos lá. Quem souber, canta. É bem o que eu sou É tudo o que eu sou Eu tive que escolher Entre eu e se perder E pena, tudo acabou Eu cresci agora com mulher Eu que encarar com muita fé Poderia o bastante Eu vou seguir o meu caminho E esquecer Para um povo em mim Tenta viver Eu tenho bastante Quero ouvir Porque é imortal Não morre no final E distante é assim Vamos lá. Isso não vai ter fim Nem se eu quiser Você sai de mim Eu já tentei Mas esquecer Assim Não vai Quem escolhe Eu fui eu E tenho que aceitar E tenho que aceitar Mas não for erro meu Você no meu lugar Faria exatamente igual Porque é imortal Porque é imortal Não morre no final E distante é assim Quero ouvir agora, vai Eu cresci agora com mulher Ae, muito bem A turma número 1 Mas eu já depois Intervalho Vida Mas eu já depois